Oi galera do YouTube, tudo bom com vocês meus amores? E eu vou fazer pra você um doce de leite com esse leite que infelizmente é azedor. Nós temos aqui praticamente um litro de leite azedo. Aí vamos botar tudo aqui na panela, porque esse leite aqui já tá bem azedinho, né? E você tá vendo gente que estragou bastante leite, ó. Aí o que acontece? Pra você não desfazer desse leite, vamos fazer um doce. O que nós vamos fazer simplesmente? Nós vamos deixar aqui no fogo. E vamos acrescentar bastante açúcar nele pra poder dar a consistência do doce. Vamos lá? Aqui eu já botei no fogo já o leite. Agora eu vou pegar açúcar. Você vai botar duas colheres grandes de açúcar. Vamos lá, peraí gente. Duas colheres grandes de açúcar. Uma colher. Duas colheres. E vai deixar aqui mexendo sempre em banho marinha. Em banho marinha não. Mexendo aqui no fogo. Pra até formar uma consistência de doce. Gente, essa geladeira aqui eu pintei. Sabe? Pintei ela de preta. Porque ela era... Tava um pouquinho marrom bem passado. Aí eu vi na internet. Como se pinta geladeira. Aí o que eu fiz? Pintei a geladeira. Tá vendo? Não tá dando pra ver muito bem. Porque essa casa é muito escura. Só tem um vasculhante ali, ó. Só tem um vasculhante. E aqui tá bem escuro. Então, no entanto, dá pra ver mais ou menos, né? Mas a geladeira é preta. Aí aqui eu vou mexer o doce. Até formar uma calda. Vou botar mais um pouco de açúcar. Mais uma colherzinha de açúcar. Ó. É o leite coalhada. É o famoso doce de leite. Gente, depois eu vou mostrar o resultado do doce. Tá bom, galera? Um beijo no coração. Mariane Morena. Volta com mais processo do doce. O que eu fiz? O que é o worldview? Tchau, gente. E aí ni��� punyações. Então, para antes, o